Apresente-se. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Guardiã, ladrões decaídos indo na sua direção. Eles atacaram e fugiram. Perdemos ferramentas e equipamentos essenciais para o meu pessoal. Estimulado. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você fez a limpa neles. Esses componentes são críticos para a integridade estrutural da base. E graças a você temos as ferramentas para colocarmos eles de volta. O que os decaídos roubarem, a gente rouba de volta. Apesar de eu não apoiar roubo, eu aprecio uma represália. Muito bem. Tchau. 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 Seu procedimento padrão de violência direcionada parece ser um grande sucesso. Tchau. Tchau. Minha equipe diz que temos dois problemas. Feiticeiras no telhado de uma torre fazendo sabe lá o quê e os decaídos que elas assustaram. Então, com quem a gente briga? Os decaídos primeiro. Estão usando células de combustível para construir uma bomba para usar na colmeia. Coisa caseira. Vai mandar a gente pelos ares. Coisa caseira. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A HOLLIDAY detectou uma quantidade incomum de eletricidade sendo redirecionada para a arcoologia. É? Isso só pode significar uma coisa. Uma rede de CPUs e dos potentes. Talvez o bastante para decifrar aquele sinal que a gente interceptou. Infelizmente, não sabemos onde a rede pode estar localizada. Então você vai ter que bisbilhotar, sem chamar muita atenção. Guardiã, assegurar esse recurso poderia virar o jogo nessa guerra com a Legião Vermelha, sem ele. Não sei o que poderia acontecer. Tchau. 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 Parece que os decaídos estavam tentando invadir por esses painéis. Tchau. 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 Ima x. Tchau. 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 Eu tenho o local. Vamos achar um jeito de descer. Eu tenho o local. Esse é o território da combina. Certeza? De fato. Mantenha o rádio no mínimo. Não queremos chamar nenhuma atenção desnecessária. Mantenha o rádio no mínimo. 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 Aniquila estrelas. Nada. Nem ninguém sobrevive à ambição de Ghaul. O que Ele quer é o Viajante e a Sua Luz. O Todo-Poderoso está agora apontado para o nosso Sol. Resumindo, Senhor, a guerra acabou e nós perdemos. Nós construímos nosso lar sob a proteção do Viajante. Quando os inimigos atacaram, construímos uma muralha que resistiu por séculos. Mas agora muralhas não servem para nada. Esses inimigos tomaram nosso lar. Tomaram nossa luz. E agora, ameaçam até a nossa existência. Nós vamos com tudo nessa. Todo-Poderoso. Quanto falta para a frota estar pronta? Nos avala. Espera. Se esperarmos, vamos morrer. Mas se atacarmos juntos, podemos retomar o nosso lar, nossa luz, nossa esperança. Ou morreremos tentando. Agora, eu preciso do meu esquadrão. Preciso Da Ikora e do Kade. Concentre sua mente e fale comigo. Ok, aquelas naves não vão se consertar sozinhas. Você tem suas ordens. Não estão. Todo ouvidos. Continue centrado. Me dê um relatório da situação. Olha aquelas provisões. Eles nunca aprendem. Então tem uma nova lição. Peguitos que estão выглядando. Não estão precisando. Lembre-se de tudo. Olha cláss. Ali sãoia com a direção. Aqui está escrito o trabalho da relationship. Chega. Vamos lá. Mais um andarilho para o salão. Já está bem em quantos? Deslou ele? Oito? Oitenta? Já parei de voltar faz tempo. É um atrás do outro com vocês. Vamos lá. 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 Não estou vendo nada, Zoe, mas eu... Você ouviu isso? O que você está detectando? Sumiu. Vai ver, eu estou imaginando coisas. A gente vai conferir suas coordenadas. Vai rápido. Não estou curtindo o que estou vendo. Sem querer te apressar, mas essas ondas estão aumentando rápido. Vão até lá e devemos poder rastrear aquelas ondas gravitacionais até a fonte. Vão até a fonte. Vão até a fonte. Vão até a fonte! Ah! Slowade, você precisa ouvir isso. Ah, eu tô escutando. A Amanda pegou seus dados e tá mapeando a fonte agora. Fontes! Três delas! Vai acabar com elas! Eles devem gostar mesmo desse lugar. A colmeia requer condições precisas para seus rituais. Descubre sua costura de deuses! Seja a costura de deuses! Descubre sua costura de deuses! Mais acima! Estou escutando deuses! Mais acima! Sua! O total deve ser estabilizado. Pronto? O total deve ser estabilizado. Já perdi as contas das suas vitórias, mas eu sei que ainda haverá muitas outras. O total deve ser estabilizado. 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 ranged Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se a gente quebrar esse altar, esse som horrível acaba. Quanto antes, melhor. Estamos ouvindo em todos os sensores agora. E sentindo também. Vamos lá. 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 Snowwing, tem um cristal gigante aqui. Ele está cantando. Neutralize ele. Olha aqui. Tchau, tchau. 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 O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? A gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? A gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar essa coisa? O que a gente faz pra matar ela? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Mais uma vez. Vamos lá. 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 Sim. A gente reforçou o Setor Vermelho? Sim. Confere. Ok, apresente-se. Ok. Aquelas naves não vão se concentrar. Olha aquelas provisões. Eles nunca aprendem? Então vem uma nova lição. Ok. Foram todos os caídos, mas você sabe o que isso significa. Foram todos os caídos. Dois ataridos? O que acharam, os caídos? Ah, peraí. Vocês não podem responder? Vocês estão mortos. Uma investida extremamente bem-sucedida. Como é de se esperar de vocês? Parabéns de novo. Dois ataridos? 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 Verificando. Conferido, conferido, conferido. É um prazer, Guardiã. Como foi a luta? Obrigada por comprar no Eververso. Quer que eu des... Vamos começar. Procurando por alguma coisa em particular, Guardiã? Ok, ok. Tem uma brisa fresca no ar e produtos fresquinhos no estômago. Bem-vindo ao Eververso. Zona morta europeia. Tão pouca coisa nos radios. Uma evacuação. A conta é simples, Guardiã. Você tem a prata, o Eververso pelos produtos. É a minha gente favorita. Pronta para a mobilização? Com o tempo, a treva se aproximará novamente. Temos que estar prontos. Os alvos não sabem que são alvos até você aparecer. Não tem um treinamento pra ir. A Legião Vermelha é contra a Valex Vermelha. Queria poder lutar. O mundo está em chamas. Precisamos de você lá fora. Lute contra a Legião Vermelha enquanto pode, Guardiã. Mesmo eu não estando lá, o rison está no meu sangue. Bom, se eu tiver esse sangue. Você não morreu. Você nem morreu, você nem morreu. Você nem morreu. Você nem morreu. Você não morreu. Você nem morreu. Você não morreu. Você nem morreu. Quero ser virar vanguarda. Nada melhor do que o Guiares ao Ativo. Queria falar comigo. Isso é normal. Tá bom. Segurança com as pessoas. Fala o que você quer. Podem ser sucateiros da cidade. Vou dar uma...